Mano, quando eu começo o projeto incrível, porra, mano Irmão, como? Como? Como eu vou poder emagrecer, chat? Como eu vou poder ir pra academia Se vocês querem live todo dia? Ai, caralho! É só malhar? Dá pra malhar? Peraí, chat, vocês querem que eu male? Que eu tenha uma alimentação saudável? Que eu durma direito? Emagreça? Tenha uma namorada? Ainda faça live? Eu sou o Naro Eu tô com muita vontade de te ver Eu sou o Naro